Eu não sossego até que eu possa provar Que esse seu jeito é só pra não se entregar Se faz de férias só pra resistir Da minha ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Eu não sossego até que eu possa provar Que esse teu jeito é só pra não se entregar Se faz de férias só pra resistir Da minha ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você E o seu lugar é bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Eu não sossego até você Até que eu possa provar Que esse seu jeito é só pra não se entregar Se faz de férias só pra resistir Da minha ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu não sossego até que eu possa provar Esse teu jeito é só pra não se entregar Se faz de férias só pra resistir Da minha ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você E o seu lugar é bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Eu não sossego até que eu falo Que eu possa provar Que esse seu jeito é só pra não se entregar Se faz de férias só pra resistir Dá-me ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser seu namorado? Não sei se você sabe, desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Eu e você